É o Elvis, minha vida MC MC Jorge, ou Pagrido Gigi Bergson, o rei da qualidade Foi tu que terminou, e agora corre atrás Tô entendendo nada, mina doida do caralho Então faz assim, que hoje eu tô legal É só uma botada, uma cidade, tchau É só uma botada, uma cidade, tchau Você tá com saudade da minha piroca Daquela botada na sua xoxota Saudade, né, saudade, né bandida Saudade da minha piroca de novo na sua vida Saudade da minha piroca de novo na sua vida É que gosto que me bota para ele de frente e de costas Vem me bota, bota, vai de frente de casa Vem me bota, 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 vai de frente de casa É que gosto que me bota, bota com vontade Vem me bota, 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 bota com vontade Vem me bota, 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 bota com vontade E é mais uma do John Jones, não tem jeito Foi tudo que terminou e agora corre atrás Tô entendendo nada, mina doida do cara Então faz assim que hoje eu tô legal É só uma botada, uma sentada e tchau É só uma botada, uma sentada e tchau Cê tá com saudade da minha piroca Daquela botada na sua xoxota Saudade, né? Saudade, né? Bandida Saudade da minha pica de novo na sua vida Saudade da minha pica de novo na sua vida É que gosto que me bota, 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 bota Vai te pedir de cota, vem me bota, bota Vai te pedir de cota, vem me bota, bota, bota Vai te pedir de cota, é que gosta Que me bota, bota com vontade Me bota, 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 bota com vontade Me bota, 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 bota com vontade Estamos aceitando a rouba e repostando O que é isso?